E que o nasceu no centro, entre montanhas e o mar? E que ouve tudo lindo, tudo lindo, por aqui Índia, América, meus filhos, foi subir, foi Guarani E que o amor eu feliz, deixando a terra para os dois Guarani foi pro sul, subiu pro norte E formaram suas tribos, cada um no seu lugar Desde quando se encontravam pelos rios da América E lutavam juntos contra o branco em busca de servidão E sofreram tantas dores atuados no sertão Do que entrou no Amazonas Guarani Ainda chama E que ouve a lua cheia Quer curtir, quer Guarani E que ouve a lua cheia Quer curtir, quer Guarani E que ouve a lua cheia Quer curtir, quer Guarani E que ouve a lua cheia 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 Quer curtir, quer para mim E que ouve a lua cheia Amém, amém.